Música Olá Galufritenses! Não está começando o Pathy que te pariu ainda? Esse vídeo é apenas para vocês mandarem as suas perguntas. Mas Pathy, como eu faço para eu mandar as minhas perguntas? Vocês podem fazer as perguntas de quatro formas. Primeiro, vocês podem mandar as perguntas aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Segundo, pela página oficial do Galufrito no Facebook. Terceiro, pelo site do Galufrito. Quarto, a novidade mais super duper legal. Você pode mandar a sua pergunta como vídeo resposta. Tem esse vídeo? Yes! Aí eu vou olhar para a sua cara quando eu vou responder. Lembrando que o vídeo resposta tem que ter no máximo 10 segundos. E não se esqueça de falar o seu nome nele, ok? Eu falei quatro formas. Alguém vai dizer E o Twitter? No Twitter não vai fazer pergunta. Não vai! No Twitter do Galufrito não faz pergunta. No meu Twitter pessoal não faz pergunta. Nem no Twitter do Medeire e nem do Cadore. Ok? Ok. Então Galufritenses era isso. Lembrando que na segunda-feira dia 6 estreia a Pathy de Pariu. Segunda temporada. Então a gente se vê até lá. Beijos! Tchau! 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 Obrigado.